Eu já sei o que é isso. Ai, porra! Fecha! Ei! Eu não acredito que vocês estão assistindo filme de terror na Casa Nova. Ainda mais, o filme do It é coisa. É que tem. O It não vai saber, não, da Casa Nova. O It sempre sabe tudo. É melhor a gente ir... arrumar as caixas. Mas a gente arrumou a conta que tem e agora a gente perde. E vai ter um pouco, né? É, tudo que eu assisti no It. Eu vi o meu filminho agora. Depois não diga porque eu não avisei. Filme chato. Eu tenho medo. Tchau. Vou arrumar as caixas sozinha. Tchau. 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 Ai, poxa vida. Um monte de caixa para vir da Lula. E eles querem ficar assistindo filme de terror. Ainda mais do It é coisa. Poxa. Ainda mais do It é coisa que eu estou indo. Vamos ver. É uma uma espelha do It. Por favor, o It está aqui. Vamos ver. Deve ter sido o One. Será que ela quiser acessar a gente para a gente parar para a gente subir? É verdade, ela está com brincadeira. Vamos lá. Ela quer que a gente ajude nas caixas. Não é? Gente, não bem que vocês chegavam. Gente, olha só o que estava na caixa. O balão vai bater. Você está trolando. É, você está trolando. Não estou dando uma limpeza. O It é certo que está trolando. E outro balão lá na frente da porta do topo do lado. Você não deve ter que estar nesse balão aí para a gente viajar nas caixas. Você colocou a porta na caixa. É, você mesmo falou que o It não sabe onde é que a nossa casa é nova. Como é que é colocar esses balões aqui hoje? Meninas, olha ali. Se foi eu que coloquei o balão no corredor aqui na caixa, quem foi que colocou o balão ali? E agora, gente, o que é isso? Eu não vou subir lá não. Eu não vou subir lá na cima também. Não, tem alguma coisa estranha. Gente, é melhor vocês voltarem. Está acontecendo alguma coisa. A luz está apagada. Mas esse balão caiu lá de cima. É melhor eu olhar se tem alguma coisa lá. Não, gente. O balão estourou. A campainha. Quem será? A gente vai subir fora. Volta a dispara. Calma, Mela. Alguém escondeu? E agora? A gente abre lá? A gente sobe lá em cima ou abre a porta? Não abram a porta. Em portas e alguma. Sério, deixa a porta fechada. Ah, deve ser só um vizinho. Dando as boas-vindas. É? Dando alguma coisa. Ah, acho melhor a gente abrir, né? Sim. Vamos abrir. Vamos abrir. Gente, é sério. Não é uma boa ideia. Então abra devagar. Devagarzinho. Ai, gente, não é uma boa ideia. É sério. Olha aí, perrou. É um sinal que não é para abrir. Está tudo escuro. Gente, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ah, acendeu. Do que vocês estão comendo? O que está acontecendo? Gente, é o rosto do It. Tem alguma coisa lá fora. Tem o quê? Tem o mesmo. Tem o mesmo. Tem a porta. Deve ser algum vizinho. Já aconteceu isso. Ah, o It. A porta. Fecha. Fecha. Gente. Você ajuda ele, Bela. O que é isso, gente? Gente, essa porta aqui foi levada. O que é isso? Alguma coisa. O que é que está escrito? Vamos correr depois do It. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, menina. Rápido, vai, vai, vai. Ele é a sua foto. Eu ouvi. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? Galera, por aqui não está muito bem. A gente mudou para casa nova, como vocês sabem. Já faz até um tempo que a gente não grava vídeo. Porque a gente está aqui na casa nova. A gente está tudo aqui cheio de caixa. A gente está organizando. Ainda não tem muita coisa para organizar. Mas parece que a gente a coisa descobriu. Aonde é a nossa casa nova. E veio para cá. Pois, gente. Ele apareceu aqui. E aí ele já disse que ele quer a Mica. O canal da Belinha. A placa. A placa. A placa. A placa chegou. Agora o outro. Vai, minha. Vai, minha. Será que a gente a coisa pegou a nossa placa de um milhão de inscritos? Ela está vindo. Ela está vindo. Abre a caixa para você. A gente está fazendo. A gente não tinha mostrado ainda para vocês. porque chegou quando a gente já estava de mudança. Vamos esconder bem essa placa. A gente não precisa esconder. O Witch não pode chegar nessa placa. O Witch não pode mudar melhor. E ele acha que o Lidro está com a gente. Então, ou seja, o Lidro não está com ele mesmo. A Samita fala a verdade. Eu acho que a gente precisa espionar novamente a Samita. levar algum brinquedo novo para a Samita. A Bob quer mais informações de onde está a Samita. Uma boa ideia. Bom, gente. Será que os outros virões descobriram onde a gente mora também? O Witch não está com ele. A verdade. A gente descobriu. Talvez todos os dois também. E coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Nós vamos terminar o vídeo por aqui. A gente ainda tem muita coisa para organizar na casa nova. Mas... Está rápido. É, gente. Sempre a gente vai ficar postando vídeo aqui para vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo. E um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho para você. E não se esqueçam de me seguir no Instagram.